Cigana Melhores deve saber Quem é estranho Dentro de si Cigana Leste a minha sina Nela de seis No mal e bem Uma mulher Quem eu quero Comunicar Nesta ansiedade Vivo a sofrer Mas a verdade Vou pôr a nu Sabes quem é Essa mulher Cigana és tu Andas na tua rotina Sempre a falar em paixa Não por minha massinha E tu não tens coração Se o tivesse com certeza Sempre és o que eu senti Minha alma triste andar presa Não há sina Mas a ti Cigana Cigana leste a minha sina Ela disse Nela de seis Que o mal e bem Uma mulher Quem eu quero Comunicar Nesta ansiedade Vivo a sofrer Mas a verdade Vivo a sofrer Mas a verdade Vou pôr a nu Sabes quem é Essa mulher Cigana Nesta Nesta Aplausos Aplausos Aplausos